Deus não prometeu que você não teria problema, que as tempestades não te alcançariam, que o fundo do poço não chegaria um dia, Deus só te prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que Ele te prometeu, Ele te prometeu, não importa o que está acontecendo por fora, eu dou a paz que excede todo entendimento por dentro. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. É uma passagem muito famosa, mas eu quero que você veja talvez de uma forma que você não tenha visto. Existem muitos códigos escondidos na Bíblia, e a gente lê e não percebe coisas que estão ali, a gente passa o olho, mas não percebe. A Bíblia é tão insondável, profunda, infinita, que você pode ler o mesmo versículo todo dia, e todo dia tem uma revelação diferente. Então, por mais que alguns versículos já tenham entrado pelos seus ouvidos, às vezes eles nunca impactaram o seu coração. Por quê? Porque apesar de terem entrado nos seus ouvidos, eles não vieram com uma revelação, então não desceram para o coração. É por isso que a Bíblia diz que a letra por si só, ela mata. Nós precisamos de revelação do Espírito Santo quando lemos a palavra. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, não deixe de fazer uma oração muito simples. Espírito Santo, me conduz pelos segredos da palavra, revela-me as coisas que não consigo ver. Meus olhos passam, mas eu não entendo. Quando você faz essa simples oração, a chance do Espírito Santo te pegar durante a leitura da palavra, e começar a te mostrar coisas que você nunca percebeu. Remédio que você está precisando para as suas doenças. Paz para as tempestades da sua vida. Tudo isso está na palavra. E às vezes o que falta é somente uma revelação. E o que nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, é uma passagem muito conhecida. E peço ao Espírito Santo que te revele de uma forma diferente nessa noite. E diz assim, E o menino Samuel, era um menino. O menino Samuel, ministrava ao Senhor diante de Eli. Quem era Eli? O profeta da época. A autoridade espiritual da época. O homem que falava em nome de Deus naquela época. E a palavra do Senhor, era muito rara naqueles dias. Ou seja, Deus não estava falando tanto. Deus tinha dado um stop nas revelações. A palavra do Senhor estava muito rara. Não era que nem hoje, que você liga a internet, escuta a palavra. Vem no culto, escuta a palavra. Ora sozinho no seu quarto e a palavra vem no teu coração. Naquele tempo, a palavra do Senhor era algo muito raro. E não havia mais visões e revelações. E aconteceu naqueles dias que quando Eli estava deitado no seu lugar. Seus olhos já estavam escurecendo. E ele já não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada do Senhor se apagar no templo, onde estava a arca de Deus. Samuel deitou-se para dormir. E o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu. Eis-me. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu. Eis-me. Só que ele não sabia que era Deus. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a psique humana antes de você entender isso aqui. Eu procuro estar em paz com todos. Por exemplo, eu nunca te vi na vida. Mas se você arranjar uma confusão comigo hoje, eu não vou entrar em confusão com você. Mesmo que eu esteja certo ou tenha condições de fazê-lo. Porque como mensageiro da palavra, eu sei que se você ficar ferido comigo porque eu rebati uma ofensa sua, você nunca mais me escuta. Simples assim. Se marido e mulher estão brigados naquela semana, o marido pode falar a coisa mais coerente e ungida do mundo que a mulher não está nem aí. Quem está pegando isso aqui? Você pode até saber que o seu professor da escola, da faculdade, do seu curso ou do que for, sabe muito. Mas se um dia ele te destratar ou te reduzir na frente das pessoas, a partir daquele momento você começa a achar ele um nada. E não é porque ele perdeu o conhecimento, é porque você, ferido emocionalmente, não escuta quem tem algo para falar. Quando você está ferido, você não escuta quem tem algo para falar. A pessoa pode ter a maior revelação, a pessoa pode ter o maior conhecimento, a pessoa pode estar certa, a pessoa pode estar sendo usada por Deus que você não quer escutar. Afinal de contas, você pensa, quem é essa pessoa para falar em nome de Deus, se ele fez o que fez há tempos atrás? Se ele me maltratou do jeito que me maltratou? Se ele me deixou de lado do jeito que me deixou? Se ele fez o que fez? E você imagine que, nessa época, os filhos de Eli, deitavam e enrolavam dentro do templo, faziam besteira, usavam coisas que não eram para usar, se prostituíam às portas do templo. Ou seja, a família do profeta Eli estava mal falada. E era essa pessoa que Samuel tinha que escutar. Por exemplo, você me escuta só até eu fazer algo que te fira ou que te escandalize. Se eu te ferir ou te escandalizar, você já não me escuta mais. Tiago tem tanta revelação, Tiago é tão bom, só até eu te ferir ou escandalizar. Depois você troca de canal do YouTube e escuta outro. É assim que funciona a vida. Como hoje é mentoreado por Deus, eu já estou dando uma mentoreada direta em você. Como é que funciona a vida? Eu sou só bonitinho enquanto eu estou falando o que você quer escutar. Se eu falar uma coisa que te fere, tchau, vou escutar outro. Ah, estou nessa igreja, essa igreja fala algo que você não vai, eu troco de igreja. É assim que funciona o ser humano. Ele não consegue encarar feridas até curá-las. Ele prefere fugir das feridas. É muito mais fácil nós fugirmos do que vencermos. Mas Samuel não tinha essa opção de fugir. E ele não tinha a opção de fugir. Porque o texto deixa claro, no primeiro versículo, ele era um menino. E quando você é menino, você não tem muitas opções. Ele não podia se revoltar e falar, quer saber, eu vou sair desse templo aqui, que isso aqui está uma bagunça. Ele não tinha essa opção. Então ele via tudo e continuava ali, porque ele era apenas um. E não é coincidência que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças para herdar o reino dos céus. Porque a pessoa, às vezes, que te escandaliza de alguma forma, ou que fala que você não gosta de alguma forma, ela tem algo de Deus para te falar. E porque você se feriu, não escutou. E a verdade é que Deus usa quem Ele quer. Da forma que Ele quer. E não é o que você acha que importa. É o que Deus faz que importa. Então, quanto menos você ferir, e quanto menos você ficar ferido, mais chance de escutar Deus através das pessoas, você vai ter. E deixa eu te falar uma coisa. Com raras exceções, Deus não começa falando direto com o ser humano. Ele coloca alguém para falar. Com raras exceções, como o Jardim do Éden. Com raras exceções, onde Deus apareceu em sonho para alguém. Ele sempre usa uma pessoa para falar. Só que essa pessoa que Ele vai usar para falar com você, é um ser humano. E adivinhem, seres humanos erram. Seres humanos são mal educados, às vezes. Seres humanos chegam atrasados. Seres humanos fazem coisa que pode ferir os outros. Então, quem tem que aprender a lidar com o ser humano é você. Porque Deus não vai parar de falar com o ser humano. Deus vai continuar usando os seres humanos. Quem tem que aprender a lidar com os seres humanos e com os seus erros é você. Sou eu. Deus pode hoje aparecer, mandar um anjo aparecer para mim e me revelar alguma coisa. Pode, Ele é Deus, Ele é poderoso. Mas, historicamente, Ele vai usar alguém. Não vai ser um anjo. Historicamente, vai ser uma pessoa. E se a pessoa que Deus quer usar porque Ele é soberano e Ele usa quem Ele quer, for justamente a pessoa que eu estou ferido e não quero escutar. Justamente a pessoa que faz, tem um jeito que eu não gosto. Usa uma roupa que eu acho um absurdo. Nossa, que terno quadriculado. Nada a ver. Como é que um homem usa um terno quadriculado desse só para chamar atenção? Essa calça laranja. E aí, justamente, quem Deus quer dar a palavra naquele dia. Como a gente faz? Briga com Deus ou briga com o do terno laranja? E a Bíblia continua dizendo o seguinte. Samuel respondeu, eis-me aqui. Ele escutou a voz, mas não discerniu de quem era a voz. Ele escutou, sim ou não? Mas não sabia quem era. E o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. E correu até Eli, o profeta. E disse, estou aqui, Senhor. Você me chamou. E ele disse, eu? Eu não te chamei. Volta e deita. Uma pergunta. Eli escutou a voz? Não. Se ele tivesse escutado a voz de primeiro, ele falava assim, não, foi o Senhor. Ele falou, eu não escutei nenhuma voz não, não te chamei não. Volta e dorme. Ou seja, Deus falou? Falou, só um escutou. Deus falou, mas só um escutou. Quem escutou? O mentor ou o mentorado? O mentorado. O mentor Eli não escutou. Deus fala na casa do Senhor, que estava em Siló, na cidade de Siló. O mentor não escuta, o mentorado escuta. Ele corre para o mentor, afinal de contas, você sempre vai correr para a pessoa que você aprende. E ele, não tendo a capacidade de discernir o que estava acontecendo, corre até ali. Porque muitas coisas nessa vida, Deus vai fazer na sua vida, você não vai discernir, a não ser que corra para o mentor te mostrar o que é. Porque às vezes você pode ser ótimo profissional, mas ainda é um menino na vida bíblica, na vida profética. Às vezes você pode ser um bom marido, mas ainda é um menino no que se trata de relacionamento de amizade. Às vezes você pode até ser um homem muito espiritual, mas é um garoto no seu casamento. Então todos nós, somos como Samuel, meninos, que às vezes não temos o que fazer diante das coisas que vemos. Mas temos sempre alguém para correr, por mais que essa pessoa não seja ou não faça o que a gente goste. E o versículo continua. E o Senhor chamou novamente a Samuel. Samuel! Ele se levantou e foi direto para ele e disse, estou aqui meu Senhor, você me chamou? E ele respondeu, não meu filho, eu não te chamei, deita-te novamente. Mais uma vez a voz do Senhor ecoa, mas só um escuta. Ele volta, obedece e deita novamente. Pela terceira vez. Acontece, olha o versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia? Samuel ainda não conhecia? Ou seja, ele escutou a voz de quem não conhecia. Ele conhecia o Senhor? Sim, era o profeta de Deus. Mas não escutou a voz dele, apesar de conhecê-lo. Meu Deus. Um não conhecia e escutou. O outro conhecia e não escutou. Espírito Santo. Samuel ainda não conhecia o Senhor e nem a palavra do Senhor lhe tinha sido revelada ainda. Ele estava escutando a voz de Deus sem ter a mínima ideia. Que o Criador de todo o universo, aquele que mentalizou a luz na sua mente antes de dizer haja luz, porque você só fala o que imagina. O Senhor quando foi dizer haja luz, não existia lâmpada, não existia luz. Luz foi aquilo que ele imaginou. Luz é isso aqui. O homem que com a sua imaginação criou cada detalhe do seu corpo, que escolheu as pessoas que cruzam o teu caminho, que te formou no ventre da sua mãe, o autor e o consumador de toda a nossa fé, o arquiteto do universo. Esse homem diretamente estava falando com o menino Samuel. Só que ele não sabia quem era, porque apesar de escutar a voz, ele não discernia. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, você me chamou. Então Eli discerniu que era o Senhor. Um escutou e não discerniu. O outro, sem escutar, sabia quem era. Porque apesar de Eli não ter escutado a voz de Deus, ele já tinha experimentado como Deus trabalha. É por isso que por mais que você não concorde com algumas coisas que teu mentor faça, que teu líder faça, ele já experimentou coisas que você não experimentou. Era Deus falando sim ou não? Era Deus sim ou não? Então Eli acertou, ele falou. Da próxima vez, quando ele falar, Samuel, dobra o teu joelho e diz, Senhor, eis-me aqui, fala, que o teu servo ouve. Ele podia estar queimado, o filme estava queimado, seus filhos estavam aprontando, mas a experiência ninguém rouba de um homem. Ninguém rouba o que esse homem já viveu. Então, quando ele viu aquele movimento de vai, vem, deita, escuta a voz, não sabe quem é. Ele discerniu, apesar de não escutar, que era o Senhor e instruiu Samuel como se comportar diante daquela voz. Esse é o grande trabalho de um mentor. Ele usa a sua experiência para te ensinar como se comportar diante de tal situação. E, às vezes, você vai escutar coisas por estar em uma outra geração que o seu mentor não escuta, mas ele discerne. E você, por ser novo, não discerne. E é por isso que esse encontro de gerações é muito difícil, porque o disfarço de quem não escutou, mas ele tem a sabedoria para discernir o que eu não discerno, apesar de ter escutado. Que complicado. Porque eu quero sempre diminuir quem não escuta o que eu escutei, quem não vê o que eu não vi. Ih, esse está velho. Eu vi um estádio lotado, ele não está acreditando, mas ele sabe como lidar com um estádio lotado. Eu só tive a visão de como. Então, Samuel faz exatamente o que ele manda. Presta atenção, ele não discute. Será que eu devo acreditar em ele? Afinal de contas, o pessoal de Israel está comentando várias coisas da família dele. Não sei. Vai que esse homem não está mais escutando Deus e está mandando eu ajoelhar e falar que o teu servo ouve. Vai que é Satanás e eu estou entregando minha vida para Satanás. Podem roubar muita coisa de um homem, menos a sua experiência. Ele sabia quem era, por experiência. Ele podia não estar no auge como profeta, como já esteve antes, mas a experiência ele ainda tinha. Então, ele fala, próxima vez, dobra teu joelho e repita essas palavras. Fala que o teu servo ouve. O Senhor veio e chamou Samuel outras vezes. Samuel! Samuel! Então, Samuel respondeu, fala, Senhor, porque agora eu estou ouvindo. É engraçado que a palavra ouvir aparece quando ele não sabia quem era e quando ele descobre quem era. Ele falou, fala que teu servo ouve antes também. E agora ele fala a mesma palavra, mas querendo dizer outra coisa. Agora ele não está só ouvindo. Agora ele está entendendo do que se trata. E ele não está entendendo do que se trata porque recebeu uma revelação gloriosa do céu. E sim porque o mentor orientou o que fazer diante dessa situação. Nem tudo Deus vai fazer cair do céu. Ele vai usar pessoas para te mostrar o que fazer. Então, Samuel respondeu, estou te ouvindo. E o Senhor disse, Samuel, começarei a fazer coisas em Israel. Ou seja, o menino não tinha estrutura emocional para entender estruturas de governo. Para entender estruturas proféticas. Mas o Senhor começa a confiar nele. O plano divino para uma nação inteira. Isso quer dizer que você jamais confiaria em coisas e em pessoas que Deus confia. Porque eu não confiaria em um plano da minha empresa a um menino. Quanto mais de um país. Deus confia em pessoas que você não confia. Por isso que é muito importante você acreditar primeiro em Deus. Você conhecer primeiro Deus. Para descobrir que Ele faz do jeito que quer. Com quem quiser. Na hora que Ele quer. Ele pega um menino sem experiência e começa a dar planos de futuro. Ele começa a revelar o que estava no coração dele. O que Ele iria fazer com uma nação para o menino Samuel. E Ele fala para Samuel, vou fazer uma coisa em Israel. Diante do qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que ouvir. Os ouvidos vão zumbir. Mediante do que eu vou fazer na nação. Naquele dia eu vou cumprir contra a casa de Eli. Ele começa, Deus. Começa a profetizar contra a casa do mentor dEle. Meu Deus. Imagina essa cena. Eu vou me levantar contra a casa de Eli. Por causa de todas as coisas que mencionei a respeito. Julgarei sua casa para sempre. Pela iniquidade que Ele já conhece. Porque seus filhos fizeram-se de viz. E Ele não os refreou. Ele não os repreendeu. Presta atenção. Quem estava errado nem era Ele. Eram os filhos. Mas como Ele não repreendeu, Deus estava julgando toda a casa. Hoje minha filha Júlia está aqui. Hoje a gente conversou. Sabe aquela conversa de pai e filho mais carinhosa que quase... Sabe? Sabe quem tem filho adolescente sabe? E eu falei assim. Filho, às vezes eu te chamo a atenção. Não é porque eu não te amo. É porque eu te protejo. E porque eu sei que no último dia. Deus vai me cobrar. O que você fez com a tua casa? Eu te confiei quatro filhos. Nenhum deles é profeta. Nenhum deles está pregando. Nenhum deles está servindo ao Senhor. Eu te dei conhecimento da palavra. Você pregou para multidões e não pode pregar para dentro da sua casa? Ou você acha que Deus não vai cobrar? Ele vai fingir que não viu. Mas ele não foi assim. Ele preferiu ver e fingir que não via. Cuidado. Porque aqueles que Deus te confiou estão debaixo da tua responsabilidade, direção e debaixo da sua correção. Seus colaboradores, seus filhos, as pessoas que Deus lhe confiou, esperam de você correção, orientação. Ele era um excelente profeta, um bom mentor, mas errou só na correção. Não erre ao não corrigir aqueles que Deus lhe confiou o futuro. Deus confiou o futuro dos meus filhos na minha mão. Deus confiou o futuro de algumas pessoas na minha mão. Eu não posso errar em corrigir. Eu não posso só dar a tapinha nas costas e falar, vai dar tudo certo, porque não vai dar. Eu não posso ver um erro e fingir que não vi. Porque aquele que finge que não vê, compactua com quem está fazendo. E a Bíblia está provando isso na história de Eli. E por isso julgarei a casa de Eli e a iniquidade de sua casa. E nunca mais poderá ser paga como sacrifício e nem com oferta para sempre. Ou seja, ele e os filhos dele, os filhos dos filhos podem vir trazer oferta, pode fazer sacrifício, que eu não quero mais conversar com eles. Não quero mais. Você imagina Deus falar isso para a tua casa. Não importa o que teus netos tentem te oferecer para mim, a tua geração eu não abençoo mais. Meu Deus. E Samuel permaneceu deitado até amanhã, abriu as portas da casa do Senhor e Samuel temeu contar essa visão a Eli. Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. É muito complicado isso aqui. Porque, imagina a cabeça de Eli. Deus não falou comigo. Eu sou o profeta do turno. Quem tem o título sou eu. Eu não escutei a voz. Ele escutou. Deus ficou a madrugada toda falando com ele. Eu não consegui fofocar, saber o que eles estavam falando. Porque foi em visão. Então, você imagina como ficou a cabeça de Eli querendo saber o que estava acontecendo. Logo pela manhã, quando Samuel abriu as portas do templo, ele falou, Samuel, vem cá. Ele falou, sim, Senhor. É engraçado que ele já sabia que Eli ia ser derrubado pelo Senhor e continuou honrando. Provavelmente nós, pastor. Deus te avisando que vai derrubar alguém e essa pessoa falando, vem aqui. Você fala, eu? Contigo? Não, sai fora. Ele falou, vem cá, Samuel. Sim, Senhor, fala. Teu servo está escutando. Ele não quebrou o princípio da honra apesar de saber o futuro daquele homem. Porque o que Deus vai fazer com as pessoas tem a ver entre as pessoas e Deus. Eu continuo sendo quem sou e cumprindo os princípios que Deus entregou. Vai piorar. E ele disse, que coisa o Senhor te contou? Ai, gente, isso aqui é complicado. Eu já me coloquei em situações que um amigo quer saber de outro amigo. O que o fulano falou que não me levou na festa dele? Esse negócio de festa. Você já fica sem graça de falar? Já fica no meio de uma confusão? Você imagina uma revelação divina contra alguém? É difícil demais. Que coisa é essa que o Deus te falou? Robote, que você não esconda de mim. E que Deus assim te faça. E ainda mais, se você me esconder todas as coisas que ele disse. Ele ameaçou. Samuel. Porque Deus, tudo que Deus falou pra você. Contra mim, que ele faça contra você. E ainda mais, se você não me revelar. Ele ameaçou. Ele usou a autoridade dele de profeta contra um menino. Povardia até. E Samuel. Claro, não, não. Eu conto. Eu conto. E Samuel lhe contou todos os detalhes. E nada ocultou. Então respondeu ele. É o Senhor. Meu Deus. É o Senhor. Que ele faça o que bem lhe parecer, então. Quando Samuel conta a forma como Deus falou com ele. Quando Samuel conta os detalhes. Diz a Bíblia que ele deu os detalhes de como Deus agiria contra ele. Mesmo que ele estivesse escutando uma palavra contra ele. Ele sabia que aquele era o jeito de Deus de falar. E ele confirma com Samuel. É o Senhor. Ele pode ser tudo. Pode ter errado em muitas coisas. Mas que ele era um mentor de excelência. Esse homem era. Porque eu não sei se eu teria o caráter, a hombridade. De manter uma mentoria. Sabendo que meu tempo acabou. E ele fala para Samuel. Samuel é o Senhor. Por experiência eu sei. É assim que ele fala. É ele mesmo. Mesmo essa palavra sendo contra mim. É o Senhor. E a Bíblia diz que depois desse dia. Samuel se fortaleceu desde Dan até Berseba. Ou seja, do norte de Israel até o sul. E todo o povo reconheceu. Que Samuel foi levantado como profeta do Senhor. Uma experiência. Debaixo de uma mentoria. Transforma um menino numa referência. Uma experiência. Debaixo de uma mentoria. Transforma meninos. Em referências. Deus vai te dar experiência junto com mentoria. Para apressar processos na tua vida. Você levaria 10 anos para ser referência a alguma coisa. Deus vai mandar experiência com mentoria. Só experiência pode demorar 20 anos. Só mentoria pode ser 3 meses. Mas experiência com mentoria. Transforma meninos. Gente que não sabe fazer ainda. Gente que não tem nome ainda. Gente que não é reconhecida ainda. Gente que não sabe como fazer ainda. Em referências para uma nação inteira. O que Deus vai fazer na tua vida nos próximos meses. Vai unir experiência com mentoria. Por mais que essa pessoa. Que seja usada por Deus para te mentorear. Seja alguém que faça coisas que você não goste. Eu não estou falando de pecado. Porque Eli não estava em pecado. Eu jamais escutaria alguém que estava vivendo a vida que quer. Não é isso não. Eli estava fazendo coisas que o povo não gostava. Porque ele não está repreendendo os filhos. Mas não era Eli que estava errando. Ou seja. Ele era digno de ser escutado ainda. Porque ele não estava em pecado. Ele só não estava fazendo do jeito que era para fazer. Ou seja. Deus não vai colocar um mentor com a vida toda errada para te guiar não. Ele vai colocar pessoas que às vezes você não concorda com tudo que ele faz e fala. Mas ainda assim é ele que tem a palavra de Deus para o teu próximo nível. Uma das pessoas que Deus me usou muito para abençoar essa pessoa. Para treinar essa pessoa. Para promover essa pessoa. Ela chegou para mim recentemente. Ela faz parte de uma mentoria minha. E falou assim. Tiago, eu tenho que te pedir perdão. O que foi? Foi porque no início quando eu só te conhecia pela internet. Eu não gostava de você. Esse cara fala de um jeito estranho. E que não sei o que. Hoje. Tudo que está acontecendo na minha vida foi por causa de uma palavra. Uma mentoria sua. Ou seja. Porque ele não gostava do jeito que eu falava. Ele podia ter perdido a direção divina que saiu da minha boca para ele. Não é porque eu estava fazendo algo errado não. Era só o meu jeito. Ele não gostava. Tem gente que está deixando de escutar verdadeiros mentores. Porque não gosta. Então continua com a vida que está. Então continua do jeito que está. Porque Samuel só deixou de ser um menino. Para virar um profeta reconhecido em Israel. Quando uniu experiência com mentoria. Apesar desse mentor. Não sei o que todos esperavam. Se você quer perfeição. Pede para Deus te levar hoje. Você vai estar diante de um Deus perfeito. Aqui na terra vai ter que lidar com gente humana. Que tem limitação. E não sabe tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Que bota pessoas para nos tratar. Que bota desertos e dificuldades para nos fortalecer. Deus não prometeu que você não teria problema. Que as tempestades não te alcançariam. Que o fundo do poço não chegaria um dia. Deus só te prometeu que estaria contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eis que Ele te prometeu. Ele te prometeu. Não importa o que está acontecendo por fora. Eu dou a paz que excede todo entendimento por dentro. Então se você aprender a ler a Bíblia. Você vai ver que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Apesar do que está acontecendo aí fora. Apesar do mundo estar desmoronando. Os princípios sendo quebrados. Os valores se invertendo. O mundo pode ficar de cabeça para baixo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar um novo tempo. Sobre aquilo que você está fazendo para Deus e como Deus. Você acha que teu emprego é só para pagar tuas contas? Não. Deus tem um trabalho aí. Deus tem um mistério aí. Você acha que a tua família você fez só para não ficar sozinho na terra? Não. Deus te deu um ministério aí. Deus sabe porque fez o que fez na tua vida. Tua família. Teu trabalho. Os problemas que você passou. As pessoas julgam teu passado. Mas Deus sabe que teu pai não estava lá para te ajudar. Deus sabe as rejeições que você teve. As pessoas podem olhar teu histórico e falar. Isso aqui não presta. Mas Deus sabe exatamente porque você fez o que fez. Porque Ele te viu desde que você nasceu. Ele fala assim. Os outros te julgam. Eu te amo. Os outros não entendem. Eu crio o teu futuro. É. Só que para isso você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, eu posso me orgulhar, mas decido me humilhar. Aí Deus fala. Opa. Aí está mais um Samuel que eu vou usar. Samuel podia ter se orgulhado quando percebeu que ele seria traçado, cortado por Deus. E ele seria levantado. Mas ele preferiu continuar humilde falando. Sim, Senhor. Fala. Aí Deus vê aquele coração e fala. Vou ter que levantar mesmo. Porque a Bíblia diz que ele não pode resistir um coração quebrantado e contrito. Eu vi que nessa noite. Estou aqui nessa noite enviado por Deus para profetizar sobre a tua vida, tua família e teus negócios, teu emprego, aquilo que você está fazendo. E eu declaro em nome de Jesus que toda armadilha que foi colocada no teu caminho será desfeita. O laço do passarinheiro será cortado. Nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa, nem na tua família, nem nos teus negócios. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal e nem sequer em pedras você vai tropeçar. E a partir de hoje, Deus vai começar a enviar experiências e mentoria para te colocar num nível que você nunca imaginou. De menino, de menina, a referência. Eu vou repetir. De menino e menina, a referência. Esse é o plano de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus prospere a sua casa. Eu desejo paz e prosperidade do céu sobre você e tudo o que você fizer em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério e tudo o que você precisa está aí. Eu não sei qual o dom ele vai te usar, se é o dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos cinco ministérios ele vai te levantar, mas eu sei que ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo, entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.